O Espírito me misto, não é culpa, não é culpa, não é culpa, não é culpa. O Espírito me misto, não é culpa. Não é culpa, não é culpa, não é culpa. Não é culpa, não é culpa, não é culpa, não é culpa. Não é culpa, não é culpa, não é culpa. Não é culpa, não é culpa, não é culpa. Não é culpa, não é culpa, não é culpa. Não é culpa, não é culpa, não é culpa. Não é culpa, não é culpa, não é culpa. Não é culpa, não é culpa, não é culpa, não é culpa. Não é culpa, não é culpa, não é culpa. Não é culpa, não é culpa, não é culpa. Não é culpa, não é culpa, não é culpa. Não é culpa, não é culpa. Não é culpa, não é culpa, não é culpa, não é culpa. Não é culpa, não é culpa, não é culpa. Não é culpa, não é culpa, não é culpa, não é culpa. Não é culpa, não é culpa, não é culpa. Não é culpa, 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 não é culpa. work to regain possession well that's a really good authoritative tackle, throw in here Gabriel Jesus and players waiting in the centre Ferran Torres a disadvantage Liverpool here and room now out on the wing really closing him down Sterling here's Mahrez Rodri Gabriel Jesus that's how to rob them of possession Henderson Sadio Mane now Salah Mane very alert defending to cut off the supply and offside well close one Sterling and now Kevin De Bruyne Sterling plays it back and the challenge holds them in their tracks Mane now Mo Salah Fabinho and Mohamed Salah now still looking to get the shot off well that takes the wind out of their sails great defending not to be advised giving the ball away there giving the ball to the opposition that time good vision from Gabriel Jesus a glorious chance he had to react and did Mahrez teammates in support and there it is the opening goal 1-0 and they'll feel they deserve it 1-0 then Raheem Sterling Henderson Gomez now Andrew Robertson Fabinho now Diogo Jota Fabinho Van Dijk with it Henderson Mane it did look on for them but not to be De Bruyne and Manchester City moving the ball with purpose well he's outplayed and outfought him Mendy Mahrez opportunity here and a goal cheers for Manchester City they are the team on course for victory and that brings to an end the first half here and you 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti so a gole kick é o que está chegando aqui De Bruyne a bola com Rodri De Bruyne Sterling here's De Bruyne moving the ball effectively well City controlling the lion's share of possession if you have that much of the ball you can put pressure on the opposition defence and they look like they're creaking that's why they're winning comfortably Mendy Ferran Torres Gabriel Jesus now Rodri De Bruyne definitely look as though they want to make this move count wonderful tackle half an hour remaining then Gabriel Jesus and Sterling has it and that'll be offside and beyond the last defender offside strong but fair tackle Mane well this would help them get back into the game well he's given a corner they referee favouring the short one Rinaldo now Mane well read to ease the pressure Mane under real pressure defensively will they pay the price could reduce the deficit but into the keeper's gloves and De Bruyne Roberto Firmino Henderson has it and scope for them to produce something exciting Henderson Mane here's Firmino interception to snuff out the danger inside the last quarter of an hour Ferran Torres and a good looking ball and he clears it out of harm's way and that is offside don't I fuck I like you 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 me you O que é isso? O City move it forward with purpose. De Bruyne. Gabriel Jesus now. Salah. Mane. A real opening now. Not finished yet. Not quite yet. Still excitement left in the game. Well, here's the replay. Super fast, counter-attack football at its best. And a 2v1 is never fair. To be honest with you, the keeper's got no chance to stop this. It's lovely football. Liverpool have it once again. Andrew Robertson. Konstantinos Simicas. Salah. Mané. Not quite accurate enough. It is advantage Manchester City here. Rodri. And the electronic board showing one additional minute. An alert piece of defending. The sound of the referee's whistle. And the headline here. Liverpool lose. Show's. E aí 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 E aí